Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Tio Nitro Dois Demais Blog, trazendo hoje o Código Élfico, que é o livro novo do Leonel Caldella, e o livro que eu estava afim de ler, porque o Leonel é um dos nossos melhores autores de fantasia, principalmente fantasia heróica, fantasia épica, dark e tudo. Para quem é mais do BRPG, conhece bastante o Leonel Caldella, mas agora está fazendo um sucesso, está ampliando o público muito, eu espero que com o Código Élfico novas pessoas conheçam o trabalho sensacional e fantástico do Leonel Caldella. O Leonel Caldella lançou a trilogia Tormenta, que é uma trilogia famosa dentro do cenário de Tormenta, muito boa, recomendo. Em seguida, ele fez uma espécie de duologia, com dois livros, Caçador de Apóstolos e Deus Máquina, sobre uma teocracia, também recomendado, são livros da Jambô. Mas esse é o primeiro, o Código Élfico é o primeiro livro pela Fantasy, dele pela Fantasy, e é o primeiro e-book oficial que tem lá na Amazon.com.br, você pode ir lá, comprar, baixar para o seu Kindle, e vamos falar um pouquinho do Código Élfico. Então, o Código Élfico é uma obra de peso, é daquelas que o escritor encara uma tarefa épica de criar um mundo do nada. É uma obra complexa, é uma obra muito interessante, ela é impressionante pelo escopo dela, é um livro relativamente grande, 600 páginas, 500, 600 páginas, assim, e é um exemplo, tipo, nacional da linha do que nos Estados Unidos a gente chama de New Weird, o pessoal chama de New Weird, que é um novo estranho, nova literatura estranha, do China Miel Ville, uma série de outros autores que eu, até a maioria desses autores que eu estou resenhando aqui no Nitro Books nos últimos meses, são autores do New Weird, então eu achei legal pegar aqui um autor brasileiro, né, para falar um pouquinho do New Weird Made in Brasil, né. Então, o que é o Código Élfico? Vou falar bem por alto, vocês sabem, eu odeio dar spoiler, não dou spoiler, já aviso que o livro é bom, pode pegar, pode comprar, que você vai curtir, né, mas o Código Élfico é um livro, assim, bem estranho, porque ele é uma mistura de, ele tem elementos de fantasia clássica, né, de inspiração tolkiena, mas ele é muito, ele é horror também, tem uma parte de horror bem forte, bem Lovecraftiano, assim, para quem não conhece HP Lovecraft, Call of Cthulhu, assim, então tem monstros, né, e tem esse lado dark, e é uma literatura que trabalha com um dos paralelos, né. Para quem quer escrever, eu gosto muito de dar dicas para escritores e tudo, o Código Élfico e os livros do Leonel é muito bom para quem está aprendendo, para quem está desenvolvendo, quem quer desenvolver-se como escritor, né, ele, principalmente nesse livro o autor está com um texto bem maduro, bem profissional, bem profissa, que eu gosto de falar, eu li algumas resenhas pela internet, tem gente que achou parte do texto pouco difícil, pouco assim, eu não achei, eu achei muito acessível o texto, ao mesmo tempo profundo, tem muitas partes profundas, tem mistura de filosofia, tem, é uma jornada interior dos personagens, né, principalmente dos dois personagens principais, né, e ao mesmo tempo que junta conspiração, várias conspirações, vilões, bem vilãozão mesmo, segredos ocultos, de uma cidade do Ceará, do interior do Ceará, né. Então a trama, ela é complexa, né, e ela segue uma linha que mistura vários elementos fantásticos, eu gostei muito disso, deu um toque original para a história, principalmente lidando com elfos e horror, eu achei bem interessante, né, a primeira vez você falou assim, nossa, coisa estranha, mas quando você começa a ler, você vai entrando dentro do universo, né. Para vocês darem uma sacada assim, né, a história, ela se passa, ela começa, né, porque ela se passa em vários lugares, mas começa na cidade de Santo Sábio, que é uma cidade do interior do Ceará, e isso eu achei um dos elementos mais, que mais me cativou no livro, né, porque é bem brasileiro essa cidade, os personagens são bem brasileiros, é, então, em torno da Nicole, também tem um outro mundo, que é a Arcádia, eu não quero falar muito, porque eu gosto que a pessoa descubra o livro, mas, é, só para dizer que existem elfos na história, mas não é aquilo que você deve estar imaginando, né, é, para quem é nerd esse livro vai, vai amar, vai descobrir várias, várias referências, né, tem até a linguagem dos elfos, é o próprio Kenia, do, 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 é, do Senhor dos Anéis, né, e, além de quem ficar atento vai descobrir várias outras referências, tantos da literatura de horror, das narrativas, tem cenas bem hollywoodianas, é um livro, principalmente nas partes de ação, né, o Leonel, ele é um mestre de descrição de cenas de ação, principalmente nas partes de ação, dá para ver, dá para você ver claramente que são extremamente cinematográficas, né, então, é, é impossível não gostar, os personagens são muito legais, o Nicole, a Nicole, o Astarte, o Félix, que é o meu favorito, né, e, é, então fica aí a dica, tem uma trama fantástica, código elfo, tem lá na Amazon.com, para Kindles, pode comprar agora, baixar, ler, e que é muito bom, ok? E fica a dica também, para quem conheceu, para quem quer conhecer o Leonel Caldela, os outros livros são da editora de âmbito, esse é o primeiro da Fêntase, então, pode mergulhar para você conhecer um pouco desse, que o pessoal chama ele de Bernard Crona brasileiro, mas eu não, eu não gosto desse termo, não, eu acho que ele é um escritor original, é, porque o Bernard Crona tem a história dele, e o Leonel está criando a sua carreira como escritor, e está indo muito bem, eu acho que ele tem um toque pessoal, e está cada vez mais forte no seu estilo de escrita, tem uma escrita muito elegante, né, eu ia até ler um trechinho assim, tem, nossa, tem várias partes do livro que são bem legais, né, e ele tem uma, a prosa dele, de vez em quando, entra numa coisa meio poética, que eu acho bem legal, olha, no lugar que não era lugar, no tempo fora do tempo, não havia ocultistas, não havia aporões, manicômios, laboratórios, não havia uma deusa profana salivando sobre suas cabeças, não havia mercenários caçando-os ou um homem manipulador, controlando tudo, oculto, atrás de sua máscara de ouro, só havia planície às montanhas, o céu azul, a breza suave, a floresta, a chuva e o sol, os arcos, as flechas e os alvos, e colhe e as tarde. Então aí, fica a dica, código élfico do Leonel. Um abraço e vamos continuar a ler, pessoal, que ler é doido demais, e visitem lá o nosso site, o Timito Doido Demais, o blog tem um monte de coisa doida lá, ok? Entere!